E o Supremo Tribunal Federal reconheceu hoje que há omissão do Congresso Nacional ao deixar de regulamentar a licença paternidade. A Corte fixou o prazo de 18 meses para que os parlamentares analisem esse tema. Você vai conferir agora a reportagem de Willian Rodrigues. João Gabriel acabou de ser pai. Heitor, que nasceu no fim de novembro, teve de ser internado para tomar banho de luz por conta da equiterícia. Mudou a rotina de sono principalmente, a gente está tendo que se virar também. Mas muda tudo, mas é um carinho muito grande que a gente começa a sentir também. Para tentar vencer essa rotina, João diz que vai utilizar os 20 dias de licença paternidade concedidos pela empresa dele. Se fossem os atuais cinco dias... Seria muito ruim, não ia ter acompanhado muita mudança que ele teve. A saúde dele também não ia poder acompanhar, como está sendo o caso dos últimos dias. E, assim, esses 20 dias aí são muitos dias, mas são essenciais, assim. Esse desejo dos pais de ficarem mais perto dos filhos que acabaram de nascer pode se tornar um direito com regulamentação específica. O STF acabou de determinar que o Congresso Nacional aprove a lei que normatiza a licença paternidade no país. Os parlamentares terão prazo de 18 meses para aprovar o novo texto. Caso não votem neste período, deve ser adotada a licença paternidade igual a licença maternidade de 120 dias. Há uma necessidade muito grande de se atualizar a legislação no Brasil para atender as novas dinâmicas familiares, para trazer mais equilíbrio na responsabilidade parental, independentemente do gênero. E, de novo, o Supremo já vinha se posicionando desta forma e consolidou essa tendência hoje com o julgamento da Adelavit. E, de novo, o Supremo já vinha se posicionando.